Ó, isso aqui é umas miniaturas, beleza? Do Shadow of Colossus. Tá o kit completo e a miniatura especial também. De R$ 2.500 por R$ 2.000. Não vou abrir e nem mostrar, depois você procura. É Cotubuquia. É, é Cotubuquia. R$ 2.000 é o kit completo, todas as miniaturas. Super Famicom, branquinho, bonitinho. R$ 550. Ah, tem um Mario aqui, olha o Star. R$ 64 com controle azul e um NBA. Então R$ 64, R$ 480, porque o controle azul. Se o controle fosse branco, era R$ 450. Gamecube laranja. É japonês. Japonês. Ele tá com dois controles. Um controle é original. E o outro controle é um pirata sem fio. Japonês bloqueado. Só lê disco japonês. Tá indo com o Naruto e com o Mega Man. Não tem não, é tudo R$ 64. Gamecube, R$ 1.000. Play-1 FET bloqueado americano, R$ 580. PS1 Bloque, R$ 550. Esse aqui não é controle DualShock, é aquele mais antigo. Vai ter que escrever o que eu disser. Escrevam aí. Desbloqueado R$ 550. Aí, vai ter que pôr o valor também. Pode escrever meu PS1, vai ter que pôr o valor também. O valor que eu disser. R$ 549. É desbloqueado. Aí, vem um controle mais antigo e não DualShock. Agora, preste atenção. Ele é bloqueado japonês. Só funciona jogo japonês. Beleza? Tem que pôr o valor. R$ 500. Só funciona jogo japonês. É bloqueado. Drinkast com GDMU. R$ 1.100. Eu não sei o que é GDMU. Passa. Drinkast com GDMU. R$ 1.100. Boa, Tomac. Presta atenção. Xbox Europeu. Vou repetir. Xbox Europeu. R$ 600. Eu pus dois jogos aqui pra você falar que não tem jogo. R$ 600. Ah, mas eu quero um Xbox normal. Tá bom. Tá aqui o Super Slim. R$ 700. R$ 700. R$ 700 Xbox Super Slim. Também com dois jogos. Play 2 desbloqueado. R$ 450. Play 2 desbloqueado. R$ 450. Isso. Agora tem um Play 2 prata, mas ele tá bem riscado, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Tá bem riscado. Tá revisado, funcionando. Vai ter que pôr o valor. R$ 550. Controle original. Controle original prata. Ele é prata também, só que tá riscadinho. Play 3, 160 GB. R$ 650. PS4. De 1 tera. R$ 1.400. R$ 1.400. Switch. De 2,100 por 1,900. Ou do Animal Crossing. De 2,900 por 2,700. E aí, sim.